da legislatura. Estão presentes as deputadas Ana Paula Siqueira, presidenta da comissão, deputada Leninha e deputada Ione Pinheiro, que nos acompanham de forma remota. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Márcio Antônio dos Santos e da senhora Márcia Manoela Silva, respectivamente, presidente e diretora legislativa da Câmara Municipal de Matosinhos, encaminhando votos de congratulações com as deputadas vitoriosas na eleição de 2022, publicado no Diário do Legislativo, de 10 de outubro de 2022. Aproveito aqui para apresentar o certificado de moção de parabenização à vereadora Marli Valle, com apoio da Procuradoria da Mulher, representada pela vereadora Jane Rosa dos Santos Almeida, com base no que dispõe o Regimento Interno dessa Casa, e com a anuência do soberano plenário, concede a presente moção de parabenização aos deputados estaduais de Minas Gerais, vitoriosas nas eleições de 2022. Pela presente moção, parabenizamos a todas as deputadas eleitas, colaborando com a democracia e a importância da representatividade da mulher na política. Assinam Márcio Antônio, presidente, Marli Valle, vice-presidente, Jane Rosa, vereadora do município de Matosinhos, que eu aproveito aqui para agradecer a moção aqui recebida em nome de todas as deputadas reeleitas e eleitas no pleito 2022. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos, os requerimentos de minha autoria e eu passo à presidência para a deputada Leninha, para apreciação e votação dos requerimentos. Boa tarde, presidenta, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, deputada Leninha, presidenta, sim. Eu gostaria, por favor, deputada Ana Paula Siqueira, que você pudesse proceder à leitura dos requerimentos para a gente colocar em votação. Farei a leitura. Requerimento de número 13.424 de 2022 requer seja encaminhado à Secretaria de Educação e à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre os critérios utilizados para a contratação dos coordenadores gerais ou coordenadores por área de conhecimento para atuar no novo ensino médio e a viabilidade de contratação de especialistas de educação básica tendo em consideração sua habilitação ou capacitação para o exercício das funções bem como o fato de que vários especialistas atuam atualmente, aguardam nomeação em concurso público ou pleiteiam a extensão de jornada no Estado. Requerimento de número 13.426 de 2022 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedidos de providência para assegurar o cumprimento das premissas da gestão escolar democrática e garantir a participação dos profissionais da educação no desenvolvimento dos projetos pedagógicos inclusive no que se refere à elaboração do calendário escolar anual afastando situações de ingerência das escolas do Estado nos termos demandados a essa comissão durante a audiência pública realizada em 26 de outubro de 2022. Requerimento de número 13.428 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedidos de providência para proporcionar a participação de representantes dos pais ou da comunidade escolar nas reuniões entre essas passas e o sindicato profissional SINDESP particularmente em reunião prevista para o próximo dia 9 de novembro cuja realização foi informada durante a reunião desta comissão em 26 de outubro. Requer seja encaminhada nos termos seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedidos de providências para realizarem conforme suas atribuições e com a participação das entidades representativas dos profissionais da educação particularmente dos especialistas em educação básica os conteúdos necessários para revisar a lei 15.293 de 5 de agosto de 2004 que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado de forma a promover a valorização da carreira dos especialistas avaliando-se a possibilidade de assegurar a opção pela extensão da carga horária de 24 para 40 horas a promoção desses profissionais ao nível 3 por certificação e o direito de exercer a função de secretário escolar bem, propiciar o exercício pelos especialistas das atividades concernentes aos módulos ao módulo 2 C garantir a remuneração e razão do exercício em substituição temporária pela função de diretor da escola requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 22ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater a importância da carreira de especialistas em educação básica com as mães de alunos e profissionais da rede estadual de ensino constituída em sua maioria por mulheres para conhecimento requerimento de número 13.427 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedidos de providência para orientar as escolas que em eventos e reuniões que contenham a participação dos pais e outros representantes da comunidade atendida pela escola sejam prestados esclarecimentos sobre as atribuições dos profissionais de educação básica particularmente dos especialistas em educação básica como forma de visibilizar e valorizar esses profissionais e suas funções nos processos de ensino-aprendizagem e na articulação e mediação entre o corpo docente e a comunidade escolar requer ainda no requerimento 13.429 que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Controladoria Geral do Estado pedidos de providência para averiguar as denúncias de assédio moral de desvio de função e de imposição das condições danosas aos especialistas em educação básica a exemplo do excesso de carga horária e da sobrecarga de trabalho decorrentes do exercício de atividades que extrapolam aquelas típicas do cargo rotineiramente exigidas desses profissionais no âmbito dos estabelecimentos escolares requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 22ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a importância da carreira dos especialistas em educação básica requerimento de número 13.487 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedidos de providência para que evide esforços todos os esforços necessários a fim de promover a regulamentação da lei 23.449 de 24 de outubro de 2019 haja vista de um lado a centralidade do exame genético sobre a qual ela dispõe na prevenção ao câncer e de outro o baixo custo e a eficácia desse procedimento inclusive na comparação com tratamentos de câncer já diagnosticado conforme enfatizado na 23ª reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizada em 8 de novembro de 2022 requer ainda seja enviado junto a essa solicitação o link para o inteiro teor da referida reunião cuja finalidade foi debater em sua fase de audiência pública a importância de ações de prevenção e combate ao câncer de mama por ocasião da campanha Outubro Rosa requerimento de número 13.421 de 2022 requer seja encaminhado nos termos do artigo 295 do Regimento Interno a realização de ciclos de debate sempre vivos 2023 por ocasião do Dia Internacional da Mulher bem como seja promovida a interiorização da atividade no Estado abrangendo as diversas regiões mineiras requerimento de número 13.422 de 2022 requer seja requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 5 do Regimento Interno seja realizada audiência pública para debater o enfrentamento do racismo das desigualdades das diversas violências sofridas por mulheres negras por ocasião do Dia da Consciência Negra requerimento de número 13.423 requer seja realizada audiência pública para debater a construção e o fortalecimento de políticas públicas destinadas ao atendimento e ao apoio aos filhos vítimas de feminicídio são esses requerimentos de minha autoria Obrigada deputada Ana Paula Siqueira em votação os requerimentos que foram unidos as deputadas que concordam permaneça como estão as que são contrárias aos requerimentos favor se manifestar no chat Aprovados os requerimentos devolvo a palavra a deputada Ana Paula Siqueira a palavra na presidência a deputada Ana Paula Siqueira Muito obrigada deputada Leninha sobre a mesa ainda o requerimento de número 13.486 de 2022 de autoria da deputada Ione Pinheiro a deputada requer nos termos do artigo 103 3 alineado Regimento Interno seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para apurar e adotar as medidas necessárias quanto ao vídeo divulgado consta da rede social que prefeito de Paula Cândido agride duas mulheres quilombolas e uma criança de 3 anos em seu gabinete a dignidade da pessoa humana preceito condicional depende da materialização dos atos para efetividade em votação o requerimento as deputadas que desejarem rejeitar o requerimento devem se manifestar oralmente não havendo manifestações em contrário está aprovado o requerimento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e encerra os trabalhos